Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a gente vai fazer uma aula super descontraída, super de boa hoje, para trabalhar com essa imagem que remete a uma cabeça com um conteúdo de céu azul cheio de nuvem. É muito importante a gente trabalhar a imagem na redação, porque eu sempre digo que a redação, sendo uma matéria de português, não é apenas uma questão de escrita, mas também é uma questão de leitura. Eu ouso dizer que metade da matéria não está avaliando a sua capacidade de escrever, pelo menos os vestibulares tradicionais, como FUVEST, VUNESP, FGV, PUC, Mackenzie, INSPER e até mesmo o ITA, que é a faculdade de engenharia praticamente mais difícil de você entrar. Eu digo isso porque, de acordo com o critério de avaliação, que está disponível para todo mundo ver na internet, é o critério oficial da UFVEST, fala que você também está sendo avaliado pela capacidade de você usar e articular as ideias que estão na coletânea, ou seja, falando de um jeito super curto e grosso, o cara está avaliando sua capacidade de ler a coletânea, pegar as ideias dessa coletânea e colocar de jeito bacana na sua redação. Só que, às vezes, a merda é que a coletânea não tem só textos em prosa, que é aquele tipo de texto jornalístico, aqueles artigos, é o texto que a galera está acostumada a interpretar. A imagem também pode cair na sua coletânea e é considerado um tipo de texto. Quando isso acontece, o pessoal tem muita dificuldade em interpretar a imagem porque, às vezes, a percepção acaba sendo meio que superficial e a galera vai acabar deixando passar nuances importantes do texto em formato de imagem. Então, essa aula serve para isso. Você ver essa cabeça em formato de nuvem, cara, dá para pensar em uma ideia muito paradoxal, que é outra chave para você tirar uma nota de redação acima da média. Ou melhor dizendo, se você identifica um paradoxo, ou seja, uma contradição que é válida na realidade, que apesar de ser uma coisa contra-intuitiva, uma coisa que parece que não é viável porque tem dois elementos opostos na jogada, na verdade é viável que aconteça na realidade, sim. Como se trata de uma coisa super abstrata, super complexa, se você consegue identificar isso na sua redação, você ganha ponto para um caralho, sendo até capaz de gabaritar essa redação. Eu digo isso com muita convicção porque, quando eu prestei em 2016, o vestibular de medicina do Albert Einstein, que tinha acabado de começar, eu usei a técnica do paradoxo e, mano, minha redação bobou tanto que, na primeira fase, eu tirei o sexto lugar de medicina. Então, vale ouro essa técnica do paradoxo. Eu vou mostrar para vocês de jeito mais claro como é que funciona essa técnica. Tipo, se você bate o olho nessa imagem, a primeira impressão que vê na minha cabeça é de um cara tipo sonhador, é um cara que não tem os pés no chão, é um cara que brisa, sabe? Tipo maconheiro. É o cara que, meu, vive com a cabeça na nuvem. Tanto que essa expressão remete a uma pessoa que é pensativa em excesso, uma pessoa que imagina muitas coisas, que falta colocar os pés no chão, sabe? Por outro lado, você também pode interpretar essa imagem como sendo de uma pessoa que está relacionada à criatividade, à inovação, à ousadia, à visão de mundo, porque, brisando um pouquinho, cara, a águia é o animal que enxerga tudo de cima, enxerga o que está debaixo, com um ângulo de visão mais superior e ela que cruza, tipo, os céus, ela que percorre as nuvens. Então, é como se essa imagem estivesse representando uma pessoa com uma visão acima da mediocridade, ou seja, uma visão acima da média. Pode ser uma visão mais inovadora, pode expressar um tom de genialidade, até poético, digamos assim. Então, é desse jeito que você trabalha com o paradoxo, que nada mais, nada menos, é você provar que dois elementos contrários podem coexistir, por mais estranho que isso pareça ser. Ao mesmo tempo que uma pessoa tem dificuldade de colocar os pés no chão, essa pessoa pode ser considerada um gênio, pode ter uma originalidade muito acima dos padrões da época. Quer ver um exemplo muito prático disso? O Archimedes é um grego famoso até os dias de hoje, por incrível que pareça. Apesar desse cara ter surgido lá na antiguidade, lá nos tempos mais antigos da humanidade, ele deu uma contribuição tão importante para a física que ele carrega o seu próprio nome numa fórmula bastante conhecida que é a fórmula do empuxo, que a galera que está estudando por Enem, para o vestibular, com certeza deve saber. Para quem não sabe, empuxo é tipo uma força que puxa o objeto que está submerso na água, por exemplo, para cima. Não é à toa que quando você mergulha na piscina, você tem uma sensação de que alguma coisa está puxando você para cima, tá ligado? Isso que é um empuxo que o Archimedes deu uma contribuição bastante significativa. Tem até uma história engraçada por trás disso, por trás dessa simples fórmula. Reza a lenda que o Archimedes estava lá de boa, peladão, tomando banho na banheira e ele começou a observar que o empuxo tinha a ver justamente com essa propriedade de ser exercido quando alguma coisa está submersa, dentro de um líquido, dentro da água, por exemplo. Aí ele ficou tão feliz com a descoberta dele, que ele saiu pelado na rua gritando Eureka, Eureka! É daí que surgiu a expressão Eureka, quando você descobre alguma coisa ou quando se faz alguma coisa fantástica, tá ligado? Então, isso é um exemplo muito claro, né? Isso é um fato muito claro de que o Archimedes era um gênio, ele tinha uma criatividade, uma originalidade acima da média por motivos óbvios. Pô, afinal, ele foi capaz de descobrir uma coisa que até a engenharia nos tempos modernos usa até hoje e... mas ao mesmo tempo ele não batia muito bem na cabeça, né? Ele era um cara muito brisa, faltava colocar pé no chão, faltava terra, porque, meu, ele ficou tão feliz com a descoberta Lógico, foi uma descoberta foda, mas a ponto de sair pelado na frente de todo mundo, gritando que nem um louco Então, esse é um exemplo muito claro de que a criatividade e, meu, esse devaneio, essa falta de noção, essa falta de pé no chão pode coexistir, por mais que pareçam elementos contraditórios, contrários um ao outro Esse é um exemplo muito claro de um cara que brisa pra caralho, tipo, que não tem os pés no chão, né? Que falta firmeza, falta terra pra ele Isso acabou coexistindo numa pessoa só Então, é um recurso muito bacana pra você usar na redação do vestibular O vestibular, além de gostar do paradoxo, o vestibular também gosta de um fato da realidade de um exemplo concreto, um exemplo bem descrito, um exemplo bem detalhado, né? Bem abordado, que prova que a sua ideia é válida Então, tipo, esse fato bem descrito da realidade se chama figura A sua redação tem que ter uma ideia, que é tipo, a ideia propriamente dita e a figura, que é esse fato, é uma evidência, é uma prova de que a sua ideia é verdadeira, tá ligado? Então, cara, uma imagem como essa pode cair na sua redação Tem grandes chances de cair na sua redação Não tô falando da boca pra fora Tô falando porque eu tenho mais de oito anos de experiência com vestibular E eu digo sempre que vestibular segue um padrão Essa imagem é um prato cheio pra cair em coletânea de vestibular Ainda mais nos tempos de radicalização política que a gente, infelizmente, tá vendo hoje no Brasil Beleza? Que o pessoal tá meio louco das ideias Bom, se você gostou desse vídeo, cara, deixa os likes Se inscreve no canal pra fortalecer esse projeto Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão precisando também E não esquece, cara, de entrar no meu site Que tá aqui na descrição do vídeo www.diogofucuda.com Nesse site você pode deixar o seu e-mail Se você quiser deixar o seu WhatsApp Pra receber um e-book Pra receber um livro digital gratuito Ensinando alguns macetes Pra transformar a sua redação Em uma espécie de passaporte pra aprovação Isso em apenas três passos Tô dando esse livro gratuitamente É só você deixar o seu e-mail no meu site Beleza? Então, muito obrigado pela companhia de hoje Sucesso, bons estudos E boas provas, galera Fui, até mais Fala, galera Meu nome é Kleiner E hoje eu tô aqui pra agradecer É um cara que é sensacional E agorizada tudo certo Matheus Cerveira aqui Eu acho que é importante também Pra conseguir agradecer o Diogo Por todo o apoio que ele me deu Nessa trajetória que eu obtive Um cara que eu nem diria que é nota 10 É um cara nota 12 O Diogo teve um papel muito importante Em ambas as aprovações que eu tive Cara, foi algo que deu super certo Porque recentemente eu fiz o vestibular da FAMERP Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 222 pessoas por vaga Muito concorrido mesmo Bem mais concorrido que a USP E, cara, eu consegui um resultado muito bom mesmo Uma redação com resultado sensacional Eu recebi hoje a ligação de ter sido aprovado Na medicina da ABC Eu assistia os vídeos do Diogo Quando eu tava prestando o vestibular E eles, com certeza, me ajudaram muito Mesmo faltando ali uma semana pra prova acontecer Ele conseguiu dar todo um apoio Em relação à forma como deveria portar Durante a prova Então ele conseguiu me ajudar A encaixar um cronograma de tudo bem legal Bem forte, assim, pra quem quer medicina E eu já agradeci o Diogo Numa conversa que a gente teve há alguns dias Mas vou agradecer novamente Muito obrigado, Diogo Você com certeza foi um dos meus principais mentores Então muito obrigado, Diogo E eu acho que sem você A aprovação não teria sido como foi Convocado pra final da Olimpíada Paulista de Matemática Que ocorreu na Politécnica da USP Lá em Pinheiros, em São Paulo E, cara, algo sensacional Muito, muito bom mesmo Jamais teria conseguido sem o Diogo Por isso que eu só tenho a agradecer o Diogo Valeu, Diogão E, cara, algo sensacional E, cara, algo sensacional E, cara